Boa tarde, bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos fazer embaixadinha, fazer mil embaixadinhas. Se gostar do vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Não esqueça, se for comprar pela internet, utilize o link da descrição, Shopping Amazon. Também não se esqueça de seguir no Twitter, Facebook e Instagram. Muito obrigado. A câmera está atrapalhando. A bola está meio murcha. O tênis atrapalhou. O tênis atrapalhou. Tem não. O tênis atrapalhou. Mais frio agora 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 Agora